Ei, escuta esse recado de Deus para você hoje. Meu filho, é melhor uma verdade que fere do que uma mentira que mata. Eu conheço você totalmente, mais até do que você imagina se conhecer. Eu sei que você pode enganar a si mesmo por algum tempo, pode enganar os outros por um bom tempo, mas a mim você não consegue enganar. É preciso muita coragem para encarar quem você é de verdade, sem máscaras. O mais fácil é seguir pela vida sendo levado pelas mentiras que contam sobre você mesmo ou embalado pelas opiniões superficiais de pessoas à sua volta que não estão comprometidas com o seu desenvolvimento ou com a sua salvação. Aceita um conselho? Ouça a minha voz. Muito mais do que revelar quem você é agora, eu posso lhe ajudar a ser a sua melhor versão. Tenha um ótimo dia!